Antes de aparecer, ele ficou nesse hospital, se tratando, é o hospital de câncer, o Aristide Maltes. Meu pai foi bem recebido lá, bem tratado, e o hospital está passando uma necessidade muito grande. Eu vou fazer uma luta para arrecadar fundo para ajudar esse hospital. Seria mais uma luta eu voltar justamente para arrecadar tudo o que é de ingresso, de bolsa de luta, de televisão, para ajudar esse hospital. Então seria minha próxima luta.